Como vender todos os dias pelo WhatsApp? WhatsApp é uma das melhores ferramentas do mundo que você tem para iniciar no mundo das vendas online. Eu particularmente considero o canal WhatsApp como o canal com a menor barreira de entrada possível para você iniciar no mundo das vendas online. Porque você não precisa dominar ferramentas de anúncio, você não precisa dominar criação de conteúdo. Para você vender através do WhatsApp, a única coisa que você precisa é garra e persistência. E é lógico que uma sede de aprendizado também para você descobrir estratégias melhores todos os dias. Aposto que você já viu algum anúncio por aí falando das estratégias para você ganhar de R$100 a R$300 por dia. Na época da crise do tal vírus lá, isso aí explodiu pra caramba e muita gente caiu naquele papo. E no fim foram ver que eram muitos cursos que vendiam o próprio curso e o negócio virava uma pirâmide. E hoje eu vou te falar se é possível ou não. E se for possível, qual que é a melhor maneira para você estar começando para você fazer esses tal R$100 a R$300 por dia. Mas sem papo desses gurus de internet que você acompanha aí, que só quer vender o curso e vender o próprio curso. Não, vou te ensinar hoje o fundamento por trás disso e se é possível ou não você chegar nesses resultados. Bora lá? Fala, Lô, Matheus aqui. Seja bem-vindo a este canal e também a este vídeo, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, considere já deixar o seu gostinho aqui embaixo. Porque você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando. É um conteúdo valiosíssimo porque vai te dar o embasamento. Você vai aprender aqui se é possível. Realmente, será que é possível conseguir fazer R$100 a R$300 por dia através da internet? Ou principalmente através do canal WhatsApp? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa já o seu gostinho aqui. Já vou te dizer, já vou te adiantar aqui que é possível. E não só é possível como é simples. Mas não significa que seja fácil. Não é porque uma coisa é simples que essa coisa seja fácil. Pensa só, para você vender R$300 em um dia através da internet, você precisa vender um produto de R$300 para uma pessoa por dia. Um produto para uma pessoa dentro de um dia. E você tem uma escolha de, olha só, 200 milhões de pessoas só no Brasil, talvez mais. Então você percebe que estatisticamente, matematicamente, é perfeitamente possível você conseguir fazer isso. Mas não é fácil. Por mais que pareça simples, não é fácil se você não seguir a estratégia correta. Eu já vou te adiantar aqui que existe uma estratégia, uma maneira, uma estrutura para você conseguir chegar nesse resultado. Que é um resultado muito modesto e simples, mas que já faria, sei lá, centenas ou milhares de pessoas felizes demais por estarem vivendo da internet. E talvez esse seja o seu caso. Para essa estratégia funcionar, para você conseguir vender um produto de R$300 para uma pessoa por dia, para você conseguir fazer R$300 por dia, isso aqui dá 3x30, quase R$10 mil no mês. Isso aqui é mais do que um engenheiro, do que uma nutricionista, do que um psicólogo ganha. Meu Deus, cara, se você vender um produto para uma pessoa por dia, já dá 10 contas no mês e resolve a vida de muita gente, talvez resolva a sua também. Olha só que doido, para você conseguir chegar nesse resultado, para você conseguir bater esses resultados, que não são difíceis, são simples. Se você seguir a estrutura certa, pode até se tornar fácil. Então olha só, para você conseguir chegar nesse resultado, você precisa entender alguns pontos. Igual eu falei para você, é simples, é fácil você falar que é só você vender um produto entre 200 milhões de pessoas, que a tua vida está resolvida. Só que na hora que você vai praticar, que você vai aplicar isso, a porca torce o rabo, complica um pouquinho as coisas. Então entende isso que eu vou te falar, depois tudo que eu for te mostrar aqui para frente, vai ficar mais fácil. Para você conseguir chegar nesse seu resultado, nesse resultado de pelo menos uma venda por dia de R$300 através do WhatsApp, você precisa entender que você tem uma enorme vantagem em relação a todas as outras pessoas que estão no mercado que você está querendo entrar. Não sei se você está querendo ir para dropshipping, para afiliado, para PLR, para sei lá o que você quer fazer na internet, prestação de serviço, que seja, você tem uma vantagem nesse momento. Se você nunca vendeu, se você não colocou o teu pé na internet ainda, você tem uma enorme vantagem. Aí vai começar, pô Matheus, mas o meu mercado é concorrido, tem muita gente fazendo, eu não tenho experiência, eu nunca fiz isso antes. Não se preocupa que você vai entender aqui o porquê e como fazer, tá? Mas eu quero dizer que você tem uma vantagem. Tá Matheus, mas que vantagem é essa que você está querendo me dizer? Para você entender isso, eu preciso que você imagine a seguinte situação. Imagina que você compra uma máquina de cortar grama, e você começa a cortar grama para os dois ou três vizinhos que estão ali do lado da tua casa. Então você vai lá, conversa com eles, e você começa a cortar grama para eles. Para você não vai ser nada difícil fazer isso, porque, sei lá, grama você corta a cada 15 dias, a cada um mês, não sei. Então você começa a cortar para esses três vizinhos. Só que como você faz um bom serviço, esses vizinhos vão indicando para os outros vizinhos, que vão indicando para os outros vizinhos, daqui a pouco você está cortando grama da rua inteira, do bairro inteiro, e dali a pouco a cidade inteira conhece o seu trabalho. Você concorda comigo que, enquanto você tinha poucos clientes, poucas pessoas, era muito fácil de você cuidar desses clientes, para deixar o jardim deles bonito, deixar a grama bonitinha. Agora que a cidade inteira quer comprar o seu produto, o seu serviço, fica muito mais difícil de você cuidar individualmente de cada pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para os meus alunos, que é Os grandes sempre falham no pouco. Então o que significa isso, Matheus? Os grandes sempre falham no pouco. Quanto maior você é, menos atenção você consegue dar para as pessoas. Então quanto mais grande você fica, mais automações você precisa, e mais terceirização você precisa, mais funcionários você precisa contratar. Então você tem uma enorme vantagem nesse momento, que é, por ser pequeno, você consegue dar mais atenção para as pessoas. Pegou isso aqui? Isso aqui vai fazer muita diferença um pouquinho mais para frente, tá? Todos os mercados mais concorridos do mundo deixam essas brechas que você pode aproveitar. Não importa a concorrência, não importa se o mercado é vermelho, está todo mundo se matando lá. Todos os mercados deixam essa brecha que você pode estar aproveitando. Entendido isso, que você pode se aproveitar das falhas dos grandes para entrar no mercado, olha esse aqui que eu vou jogar na tua tela agora. Isso aqui é um modelo de funil, modelo de estrutura, que a galera geralmente usa na internet, para estar vendendo. E esse modelo, ele está errado para você, você já vai entender o porquê. O que é esse modelo, Matheus? O que são esses desenhos que você fez aqui? Para você conseguir fazer uma venda na internet, você precisa de três elementos, três coisinhas apenas. Como eu falei, é simples, mas na hora de aplicar não fica tão fácil assim, se você não entendeu de onde está vindo cada uma das coisas. O primeiro elemento, e o mais importante de todos, é o tráfego. O que é tráfego? São pessoas. A parte mais importante de você montar um negócio digital, é você saber trazer as pessoas para dentro do seu negócio. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, você pode ter o pica das galáxias no seu ramo, na sua área. Mas se você não conseguir trazer pessoas para dentro do seu negócio, de nada vai adiantar. Então, o tráfego é o primeiro elemento. O segundo elemento que você precisa entender, é a zona de conversão. É onde essas pessoas vão ir, para se convencerem de que precisam comprar o teu produto. Geralmente na internet, a gente chama isso aqui de página de vendas, ou sales page. E o terceiro ponto aqui, que você precisa entender, é que dentro da internet, a gente precisa de pagamentos. Ou seja, a pessoa tem que conseguir pagar você de algum jeito. E a gente usa geralmente aqui um checkout, uma página de pagamento, onde a pessoa consegue passar o cartão, gerar o boleto, gerar o Pix, enfim. Esse é o modelo tradicional. As pessoas pegam o tráfego, levam para uma página de vendas, essa página de vendas leva a pessoa para um checkout, e nesse checkout as pessoas compram o produto. Por consequência, cai dinheiro no teu bolso. Deixa eu te fazer uma pergunta, para saber se você entende de tráfego ou não. O porquê que as lojas preferem abrir uma loja física, né, dentro de um shopping center, ao invés de abrir em um bairro mais isolado, por exemplo? Pô, você concorda comigo que o aluguel dentro de um shopping center é 100 vezes maior do que um aluguel em um bairro um pouco mais afastado? Por que as lojas preferem pagar 100 vezes mais em um aluguel do que abrir em um bairro que é mais tranquilo, que é mais barato? E aqui vem o primeiro pulo do gato que você vai aprender dentro desse vídeo. Não adianta nada você ter tráfego, ter pessoas, se ele é desqualificado. Ou ainda, não adianta nada você ter um produto muito bom, uma zona de conversão muito boa, se você não tem pessoas. Então, essas lojas, elas optam por abrir as lojas físicas, né, o estabelecimento, dentro de shopping centers, porque as pessoas, na maior parte das vezes, vão até os shoppings para comprar. Então, todo mundo que está entrando para dentro do shopping, está com intenção de compra. Ou seja, eles estão colocando a zona de conversão dentro de um lugar onde as pessoas estão indo para comprar. Isso aumenta muito a taxa, a chance que você tem de vender para as pessoas. E olha que doido, dentro de um shopping center, talvez seja o lugar, nos finais de semana e nos horários de pico, aonde mais tem pessoas trafegando. Então, você tem um alto volume de tráfego, ao mesmo tempo em que você tem alto teor de consumo. As pessoas estão doidas para comprar coisas lá dentro. É por isso que as lojas optam abrir dentro de um shopping center e não no bairro afastado. Porque o bairro afastado não tem pessoas, não tem tráfego. E o tráfego que tem, as pessoas não são qualificadas. Elas não estão com interesse em comprar. Entendido isso, você pegou o conceito para eu conseguir te explicar o restante. Por que isso aqui está errado, tá? Se você for começar do jeito que os gurus estão te ensinando, você vai chegar mais ou menos numa estrutura próxima a essa. Mas isso está errado se você quer ter resultados rápidos na internet, principalmente pelo WhatsApp. Porque você precisa mandar pessoas, e vai ser muito difícil você conseguir pessoas no início, para uma zona de conversão. Essa zona de conversão tem que levar a pessoa para uma página de pagamento. E geralmente você perde muitas pessoas de um caminho para o outro aqui. Da pessoa que chega até você, para a pessoa ir para a página, para depois ir para o pagamento, para depois fazer o pagamento, você perde muita gente. E quando você tem pouco, você não pode perder. Você tem que aproveitar o máximo possível dessas pessoas que se interessaram pelos seus produtos. Então você precisa mudar essa dinâmica, mudar essa estrutura, e seguir um outro tipo de funil, que é justamente esse que eu vou te mostrar aqui. Esse é o modelo certo para você estar iniciando quando você não tem estrutura, quando você não tem dinheiro, quando você nunca vendeu antes. É isso aqui que vai te propiciar vender de R$100 a R$300 por dia, da maneira certa, de maneira ética, através do WhatsApp. E não essas balelas que te contam por aí. Presta atenção. Você vai precisar de qualquer forma do tráfego das pessoas. Eu já vou te falar como conseguir isso aqui. Depois, você vai levar essas pessoas de novo para uma zona de conversão. Uma página onde você vai falar para o seu produto. Vai convencer a pessoa de comprar o seu produto. Agora, o que a gente muda é daqui em diante. Ao invés da gente mandar as pessoas para uma página de pagamento, para um negócio mais automático, você vai conversar com essas pessoas através do WhatsApp. Você vai fazer o que a gente chama de conversão no um a um. Por quê? Porque você tem que aproveitar justamente o que eu te falei no início dessa aula aqui. Você tem que aproveitar a vantagem que você tem, sendo pequeno, em relação aos grandes. Os grandes não conseguem atender todo mundo pelo WhatsApp. Você consegue. E por isso, você consegue aproveitar o máximo possível dessas pessoas que estão passando pelo teu funil. Se você for grande, tem um monte de gente que vai passar por essa estrutura. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir descobrir as objeções das pessoas. Mas você, com essa estrutura aqui, consegue conversar com a pessoa no WhatsApp e entender quais são as dúvidas que elas têm, as objeções de compra que essa pessoa tem, o porquê que ela não está querendo comprar. É a mulher, é a esposa, é o filho, é o marido. Por que ela não está comprando? Por que ela não tem dinheiro? Por que ela tem dinheiro demais e está desconfiando do seu produto? Pode acontecer. Eu já vi isso aqui acontecer. Então, com essa estrutura, você consegue burlar esse processo e atender as pessoas de maneira mais próxima. Logo, converter muito mais pessoas. Para cada 100 pessoas, por exemplo, que você traz aqui, você consegue gerar muito mais vendas aqui no final com essa estrutura do que com a estrutura passada. Ah, Matheus, mas eu tenho que ficar conversando com as pessoas. No início, sim. Enquanto você não tem dinheiro, enquanto você não tem estrutura, enquanto você não tem funcionário, é o caminho que você tem que seguir. É o melhor caminho que você tem para seguir. Depois, se você tiver um caixa na sua empresa, renda e tal, resolver a sua vida, aí você busca funcionários, contrata pessoas, automatiza a sua estrutura. Já tem vídeos aqui ensinando a fazer isso. E você muda para outra estrutura, que vai diminuir a sua taxa de conversão, mas vai aumentar o seu poder de escala. Tá, Matheus? Onde eu vou conseguir tráfego? Primeiro, para você conseguir tráfego, você tem que descobrir que tipo de pessoa você quer trazer para o teu funil. Então, você tem que definir lá o cliente ideal. A gente chama isso aqui de 100, uns 4%, ou seja, os melhores clientes que você quer trazer. Você tem que definir o perfil de pessoa. Depois, você pode trazer através de anúncios ou através de criação de conteúdo. São os dois métodos que você tem para trazer pessoas para a sua zona de conversão aqui na internet. Matheus, como é que eu crio a zona de conversão? E aqui eu tenho um presente para te dar já já. E terceiro, no WhatsApp, já tem vídeo aqui também para você entender que tipo de script você usa com as pessoas para conseguir vender mais. Eu vou deixar anexado aqui no cardzinho. Esse vídeo é gratuito, está disponível para você aqui. É só dar uma olhada. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre vendas online e como montar estruturas dessas replicáveis para você, para outras pessoas, para outros nichos e conseguir fechar contratos de milhares ou milhões de reais usando esse tipo de funil aqui, tem o link aqui do Método LTV. Você pode dar uma olhada na lista de espera, está aqui embaixo, ok? Então, Matheus, como que eu construo essa estrutura aqui? E aqui que está uma coisa legal que eu consegui para esse vídeo, tá? Eu mandei mensagem para um colega nosso, que é o Aurélio, e eu falei assim, Aurélio, eu preciso de uma estrutura aqui para mostrar para a galera como que funciona a zona de conversão através do WhatsApp. O que você consegue aí para nós? O Aurélio é do Sistema Yo, que é um parceiro aqui do canal. E ele criou um template, ele me disponibilizou um template de uma zona de conversão interligada diretamente com o WhatsApp, que eu vou conseguir disponibilizar para você dentro desta aula. Não se preocupa que você não precisa pagar nada, a estrutura é gratuita, você tem que agradecer o Aurélio aí depois. Eu estou jogando aí na tua tela agora a estrutura que a gente montou aqui junto com o Aurélio para poder disponibilizar para você. Tá, Matheus, como é que eu pego essa estrutura aí para mim? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link gratuito para você se cadastrar no Sistema Yo. O que é o Sistema Yo? É uma plataforma onde você pode montar páginas de vendas, unis, automações de e-mail, gerenciar seus contatos, salvar, criar base de leads, montar automações, disparar e-mails para as pessoas. É uma plataforma bem completona. E eles têm um plano gratuito. Isso que é legal, tá? Você não precisa pagar. Se você criar a tua conta, você pode usar, acho que eu não estou enganado, até 2 mil leads, 2 mil pessoas dentro da sua estrutura sem precisar pagar nada. É excelente para você que está começando agora. Dentro de um dos funis, a gente montou essa estrutura. Eu vou vir aqui em editar página e você vai ver a página que a gente montou aqui. Olha que doideira. É uma página bonita, bonitona mesmo. Está pronta só para você modificar para o que você faz, tá? Então, presta atenção. Eu criei aqui uma página como se fosse de saúde fit, né? Então, para ajudar as pessoas a emagrecer e ter um estilo de vida mais saudável e tal. Mas você vai modificar esse texto aqui, só você editar, enfim, para a tua área e para o teu nicho, para o teu serviço, para o teu produto, para o teu e-commerce, da tua maneira, tá? Você não vai usar essa página aqui porque essa página foi eu que criei de teste e de exemplo para você. Vai modificar essas coisinhas para o seu negócio. Então, a pessoa vai cair, você vai criar conteúdo, o anúncio, essa pessoa cai nessa página. E eu criei alguns botões aqui, que é de entrar em contato. Então, ao invés de enviar a pessoa para uma página de pagamento diretão, você vai pedir para a pessoa entrar em contato com você pelo WhatsApp. Então, tá aqui o botãozinho de entrar em contato. Eu adicionei mais um aqui para baixo e mais um aqui para baixo. Você vai ver que a estrutura da página está toda pronta para você modificar, editar e colocar para rodar. Inclusive, você pode adicionar mais elementos aqui dentro caso você queira, se você quiser personalizar mais. Salvar as alterações aqui. E agora eu consigo visualizar a página que eu criei, porque por sinal, ela carrega bem rápido. O sistema I.O. Ele é muito bom na otimização de páginas. Isso ajuda demais. Só que esses botões, eles não estão levando para lugar nenhum ainda. Então, tá aqui. Não está levando para lugar nenhum, para lugar nenhum. A hora que você importar para a tua conta, ele não vai levar para lugar nenhum. Agora, a gente precisa criar um link para as pessoas que apertaram nesse botão conseguirem entrar em contato com você no WhatsApp. E eu vou usar esse site aqui, Chat Pro WhatsApp API. O que você vai fazer? Você vai colocar o teu número do WhatsApp aqui, nesse primeiro campo. Depois, você vai colocar a mensagem que você quer que a pessoa te mande todas as vezes que ela aperta no botão. Então, eu vou colocar um número fictício aqui, beleza? E eu vou colocar aqui a seguinte mensagem. Olá, vim do site. Tenho interesse no produto. Gerar link. Ele vai me gerar um link grandão. Escrito assim, pronto. Copia esse link e compartilhe. Todo mundo que clicar nesse link ou entrar por esse link, já vai mandar mensagem para você com uma mensagem que você pré-programou. Então, eu vou copiar esse link, vou voltar aqui na página e vou colocar esse link dentro do botão. Eu cliquei em cima do botão, venho aqui em URL e colo o link aqui dentro do botão. Faz em todos os botões, não vai esquecer. Cola esse segundo link aqui, venho aqui para o último botão aqui embaixo, cola esse terceiro link, salva a página. Agora eu posso visualizar a página com os meus botões funcionais. A pessoa caiu aqui, gostou do meu produto ou serviço? Apertou nesse botão? Carrega automaticamente para o WhatsApp. Olha que legal. Com a mensagem que você personalizou. E o mais doido é o seguinte, eu consegui disponibilizar esse template para você. Do jeitinho que está aqui, só você personalizar o link e você colocar aqui dentro. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do template. Então, o que você precisa fazer? Você cria a sua conta no sistema IO pelo link que tem aqui embaixo para você ganhar um plano gratuito. Depois de criar a sua conta, você pega o link, clica nele e ele vai te permitir importar essa estrutura completa para dentro da tua conta. Aí você pode personalizar ainda mais, né? Colocar automação de e-mail, captação de lead, mexer mais na página, deixar ela mais bonita, adicionar mais elementos, mais texto, mais copy. Fica a teu critério. Mas essa estrutura eu estou te entregando pronta para facilitar a tua jornada aí. E lembrando que, depois que a pessoa inicia a conversa com você, é só você seguir esse script que eu deixei no cardzinho para você conseguir aumentar suas chances de vender para ela. Agora sim, você tem a fórmula para trazer o máximo de pessoas possível e converter em clientes o máximo de pessoas que você conseguir na internet. Aproveitando a brecha que você tem de ser pequeno, aproveitando também as ferramentas gratuitas, que você não precisa gastar com nada agora no início. O legal é você começar a ganhar, depois você compra a ferramenta. Enquanto você não está ganhando, não é legal você pagar a ferramenta não. Então o sistema IO te disponibiliza isso. E a gente está te deixando aqui de presente também esse template pronto para facilitar a tua jornada ainda mais. Os links estão aqui na descrição, espero que você tenha curtido. Vou deixar aqui na descrição também o link do método LTV, que é a minha formação completa em funis. Se você quiser se aprofundar nesse modelo de vendas online através dos funis de vendas. Eu te mostrei aqui uma pitadinha do que eu mostro dentro dessa formação. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço. Até a próxima.